Olá, você sabe o que é memória operacional? Este é um conceito da maior importância para neurociência e para neuropsicologia. Mas o nome de batismo dessa função cerebral causa muita confusão no nosso entendimento sobre o que isso realmente significa. O conceito que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra memória é recordação, não é? Associemos a palavra à ideia de todas aquelas informações que retemos em nosso cérebro e que podemos usar posteriormente. Os fatos do nosso cotidiano, nossa autobiografia, lista de supermercado, endereço, SIC, RG e mais um monte de coisas que armazenamos em nossos circuitos cerebrais. E a memória operacional? A memória operacional não tem muito a ver com esses conceitos mais intuitivos que a palavra memória provoca na nossa mente. A memória operacional é uma das funções executivas que o nosso cérebro é capaz de realizar e que está muito intimamente ligada à nossa capacidade de manter um conjunto pequeno de informações para serem processadas em conjunto. Agora mesmo, para entender o que eu estou falando, você está usando a sua memória operacional. Para que você seja capaz de compreender o que eu estou tentando te dizer nesta frase, você precisa se recordar o conceito que estava lá no início dela. A ideia de que eu estou procurando uma forma de te explicar o que é memória operacional. E aí eu vou usar um exemplo e tudo isso tem que ser ativado na sua mente simultaneamente. Caso contrário, isso vai perdendo sentido lentamente. E qual é a consequência natural disso? Se você não consegue entender o que eu estou falando porque não consegue acompanhar o meu raciocínio, você vai se desinteressar, vai colocar sua atenção no próximo post ou outra fonte de imagem ou som que esteja disponível aí para você. Assim, ter uma memória operacional eficiente é uma ajuda e tanto para conseguirmos raciocinar, manter o foco e a concentração e resolver problemas. Mas por que será que eu estou falando tanto de memória operacional hoje? É porque esse vídeo tem a intenção de te contar sobre uma grande novidade que a Pearson trouxe para o Brasil e que é inédita para levar até você. Se você trabalha com desenvolvimento humano em qualquer nível, vai adorar conhecer o COGMED. O COGMED é uma ferramenta que une conceitos da psicologia, da neurociência e da gamificação para promover o desenvolvimento e o treino da memória operacional em indivíduos de todas as idades. Desde os pequenos da educação infantil até os idosos que não querem deixar a perteca cair podem se beneficiar do uso do COGMED. Os resultados obtidos com a aplicação desta ferramenta em muitos países mundo afora é que 80% das pessoas relatam melhora sensível no seu desempenho cognitivo e estes ganhos são da ordem de 30%. E você que é psicólogo, médico, educador, fonoaudiólogo, enfermeiro, coach e atua em desenvolvimento de capacidades e reabilitação neurológica, precisa saber mais sobre essa ferramenta poderosa. Para poder aplicar este programa nas pessoas que você auxilia, basta fazer um curso de formação e se credenciar como tutor em um centro de serviços COGMED. E a boa notícia é que a inédita agora é um centro de serviços COGMED. Oferecemos o curso de 8 horas, que é necessário para o seu credenciamento e te damos todo o apoio para você se preparar para a avaliação que você precisa fazer na Pearson. Este cuidado é necessário para que os resultados do treinamento sejam alcançados, já que a figura do tutor é fundamental para esse sucesso. Acesse www.inéditacursos.com.br e informe-se sobre a nossa próxima turma de formação de tutores. A inédita oferece como um bônus ao treinamento padrão uma palestra de 4 horas comigo, para eu poder te explicar com detalhes como as funções cerebrais são executadas e como que o desenvolvimento da memória operacional pode impactar na performance de todos nós. Incorpore essa ferramenta ao seu dia a dia de trabalho e faça a diferença. Conheça mais sobre o COGMED e sobre a memória operacional no site da Inédita e descubra por que você não pode ficar fora dessa. Estamos te esperando. COGMED é aqui na Inédita e aqui na Inédita é para todos.